Velho, eu tô cansada dessa vida sua de putaria Eu quero que você não me procura mais, não me ligue, não venha atrás de mim Me esquece, mano Você não gosta dessa vida de farra sua? Pois é, meu querido, então hoje você não me procura mais Não me liga, não venha atrás de mim que eu não quero mais nem saber de você Hoje que eu tava com a cabeça de querer me envolver Quase que eu largo tudo pra ficar só com você Mas não nasci pra essa vida e cê finge que não tá vendo Não nasci pra essa vida e cê finge que não tá vendo Faixa preta da putaria, é o DJ Dantes, tá? DJ Skype, moleque, beat, buzadão Casado, eu tava preso, solteiro, eu tô vivendo Casado, eu tava preso, solteiro, eu tô vivendo Uma piranha por dia no meu barra que eu tô comendo Uma piranha por dia no meu barra que eu tô comendo É assim, é assim Casado, eu tava preso, solteiro, eu tô vivendo Uma piranha por dia no meu barra que eu tô comendo Uma piranha por dia no meu barra que eu tô comendo É assim, é assim Meu barra que eu tô comendo é assim, é assim É foda né meu mano Não sente que eu tava com a cabeça de querer me envolver, porra Mas ainda bem que eu caí na real a tempo, tá ligado? É assim, é assim Faixa preta da putaria, é o DJ Dantes, DJ Skype, moleque, beat, buzadão Casado, eu tava preso, solteiro, eu tô vivendo Casado, eu tava preso, solteiro, eu tô vivendo Uma piranha por dia no meu barra que eu tô comendo Uma piranha por dia no meu barra que eu tô comendo É assim, é assim Casado, eu tava preso, solteiro, eu tô vivendo Uma piranha por dia no meu barra que eu tô comendo Uma piranha por dia no meu barra que eu tô comendo É assim, é assim Eu tava preso, solteiro, eu tô vivendo Uma piranha por dia no meu barra que eu tô comendo É assim, é assim Uma piranha por dia no meu barra que eu tô comendo